No vídeo de hoje eu vou te passar algumas dicas pra você se tornar o melhor fixo da sua pelada, o melhor fixo do seu time. Fica nesse vídeo que eu tenho certeza que sua cabeça vai mudar completamente, você vai virar um grande jogador. Tamo junto? É nóis! Salve, salve, rapaziada! Tamo de volta com mais um vídeo, Billy na área, pra trazer mais uma dica pra vocês, mais um vídeo de dica pra vocês, né? E hoje falando deles, dos fixos, né? Que são tão, né? Tão pouco falados aí, né? Ninguém quer falar daqueles caras que são mais lá de trás, né? Mas aqui não, aqui a gente fala que a gente passa dicas pro fixo também pra você se tornar um monstro na hora do jogo. Então fica comigo aqui que as dicas estão, assim, sensacional. Só peço pra você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, botão vermelhinho, ativa as notificações, porque assim, tem muita dica fera pra isso. Se você não se inscrever aqui, você vai perder. E aí, pai? Não consigo te ajudar a melhorar, né? Então se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos. Tamo junto? Então como eu sei que muita gente que vem procurar esses tipos de vídeos é quem tá começando, ou quem ficou muito tempo sem jogar, né? E tá voltando agora. Então vamos lá. Primeira coisa que você que tá querendo saber é como se tornar um bom fixo. Muitos de vocês já vão saber isso, outros não. Então, se você não sabe, o fixo é o jogador equivalente ao zagueiro no futebol, né? Aquele jogador que joga lá atrás, né? O famoso beck. Então isso traz algumas implicações pra posição de fixo. Pô, Billy, que implicações são essas? O que que tem a ver o fixo ter relação com o zagueiro pra quem joga no futsal ou joga no futebol, em qualquer lugar que você vai jogar? É que normalmente os jogadores, né, que jogam lá atrás, né, são os jogadores que têm a maior responsabilidade de quê? De marcação. Ah, Billy, tá querendo falar que fixo não faz gol? Não, não é isso. Até porque, né, o último artilheiro aí das últimas edições da nossa Liga Nacional foi quem? Foi ele. Capita. Fixo. E mete muito gol. Não tô falando que o fixo não tem função ofensiva, muito pelo contrário, ele tem muita função ofensiva e eu vou falar dela aqui no vídeo. Mas, com certeza, a função principal e mais importante do fixo é dar segurança lá atrás. É deixar o time seguro, tranquilo, que tem alguém lá atrás que na marcação ele é impecável. Então é isso. O fixo normalmente vai ser aquele jogador que dribla pouco, mas aquele jogador que chega sempre muito firme e que tem a responsabilidade com a marcação, assim, lá em cima. A marcação do fixo é muito importante que ela seja, assim, impecável, porque ele é o último jogador. Lá atrás, né, antes de chegar no goleiro, ele é o último jogador que normalmente vai dar aquela segurança, que vai marcar os pivôs, vou falar disso também. Então essa é só uma visão geral aí de quem é o fixo e de quais são as principais características dele. Agora eu vou falar quais são as características específicas que você que quer ser um grande fixo, você precisa de ter pra ser escala diferente e seu futebol assim crescer muito. Tamo junto? E pra chegar nessas características, o que que eu pensei? Eu falei, pô, o que que eu quero num cara pra ser fixo do meu time? O que que eu quero desse cara? Primeira coisa, espírito de liderança. Se eu coloco a foto de fixos aí pra vocês verem, pela cara dos caras você vê que o cara é um cara de liderança. Eu não sei explicar porquê, mas eu pelo menos quando vejo o Rodrigo, falo, mano, esse cara inspira liderança, mano. Só de você ver o jeito dele. Quando você vê um Cício, que foi o capitão durante muito tempo aí da nossa seleção de futsal, mano, você vê que o cara transparece liderança. Porque é a perspectiva do, 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 é a perspectiva normalmente do fixo. Não tô falando que isso é regra, não tô falando que tem que ser assim, se o fixo não é assim, ele é ruim. Não é questão disso, é questão de que é uma coisa que eu gosto que o fixo tem, que eu acho que faz diferença pro fixo, que é aquele cara de liderança. Um segundo ponto muito importante pro fixo, e já é uma questão mais técnica, uma questão mais específica, é a questão do passe. Por que que o passe é muito importante pro fixo? Claro, é muito importante pra todos os jogadores. Isso é fato. Mas pro fixo é ainda mais importante, porque normalmente ele vai ser o cara responsável por começar as jogadas ali atrás, por dar os passes ali pros alas, tentar achar o pivô no meio também, às vezes. E se o fixo não tem uma boa qualidade de passe, é muito arriscado e perigoso. Por que? Como eu falei, ele é o último jogador ali, só atrás dele, só o goleiro. Então se ele erra um passe, a chance de vir um 3 contra 2, 2 contra 1, 3 contra 1 é muito grande, porque ele errou o passe, só tem ele, não tem mais ninguém pra ajudar ele na defesa. Só o goleiro, obviamente. Então sim, qualidade de passe do fixo é fundamental, é um dos fundamentos mais importantes pro fixo, é o passe. Então o fixo, se você tá vendo esse vídeo e não tem uma qualidade boa de passe, comece a treinar. Comece a treinar passe, muito, 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 domínio, passe, domínio, passe, porque isso vai te fazer ser um cara seguro lá atrás. E é o que todo mundo, todo time quer. Sabe a outra característica muito importante que eu vejo que os fixos tem que ter? É entrega. Aí muitos vão dizer, ah, Bíblia, esses caras que só ficam vibrando e não sei o que, são os caras que vêm e jogam. Cara, é o seguinte, quando você se entrega, quando você é aquele cara que dá vida nos jogos, cara, não tem ninguém no time que não vai querer um jogador assim, não tem um treinador que não vai querer um cara desse. Claro que você não tem que ficar só nessa, né, de ficar vibrando, de ficar dando a vida. Tem que ter consciência no seu jogo também, tem que ser um cara técnico. Mas por que é muito importante o fixo ser esse cara que dá vida? Porque, como eu disse, de novo, ele tá lá atrás, ele é o último, ele tem que salvar, ele tem que dar o máximo dele, porque depois dele é só o goleiro. Então, assim, fixo que se entrega é um cara que chama atenção. Fixo que dá vida é um cara que chama atenção. Anotem isso. Outra coisa também que eu acho que é importante o fixo ter, isso não é uma regra, tá, é só um porém, por quê? Força física, né? Isso não quer dizer que o cara tem que ser aquele fixo grandão, fortão e tal, porque não necessariamente a força tá diretamente relacionada, né, a massa muscular de você ser grande, enfim. Mas é porque normalmente o fixo vai ficar responsável por, né, marcar aqueles caras lá, né, os pivôs que vocês estão sabendo aí como que, né, é o estilo dos caras, né? Normalmente é só nego muito grande, aí sim, grande de força física, grande de massa muscular, os pivôs dos caras são assim, os mais fortes, com certeza, do futsal. E sempre vai ter aquela briga, né, por espaço, né, uma mão pra cá, uma parada pra lá, igual vocês estão vendo aí que acontecem os tamanhos dos pivôs. Então, assim, o fixo ser um cara físico mesmo, isso ajuda ele, ajuda ele nessas batalhas que ele vai ter contra os pivôs. Então é um ponto muito importante. Claro, isso também vai refletir pra todos os jogadores, mas pro fixo também é fundamental. E por fim, mas não menos importante, a visão e percepção de jogo do fixo tem que ser, assim, excelente. Aí o que você quer dizer com visão e percepção de jogo, Bill? É aquilo, é o cara entender qual o melhor momento de fazer cada coisa no jogo. Qual que é o momento dele tentar um passe direto no pivô, qual que é o momento dele tentar dar o passe só de lado, qual que é o momento, sei lá, dele chutar a bola pra lateral, se for o caso, se ele tiver ali apertado com muita gente em cima dele, qual que é o momento dele chegar lá e dar uma dura nos caras, porque, como eu disse, fixo tem essa parada de liderança, porque é o cara que tá ali atrás, é o cara que segura as pontas. Então ter essa visão e percepção do jogo pro fixo, pra mim é, assim, total diferença, faz total diferença. Agora, se você pegar todos esses pontos que eu falei aqui, pensar no seu jogo, pensar o que você faz, o que você não faz disso, e tentar melhorar o que você não costuma fazer do que eu falei, cara, faz isso, faz, porque seu futebol vai, assim, ó, elevar demais. Eu tenho certeza que você vai ser destaque no seu time, no seu futebol. Tamo junto, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos de dica pra você melhorar seu jogo. Tamo junto, é nóis, rapaziada, até a próxima, valeu! E aí Tchau.